Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão Sabaneiro, professor de sanfona e música profissional. Como é que vocês estão? Hoje, música nova, top do momento, Perdoou ou Nada, tá? Do Zé Rodolfo com Jorge Matheus, então deixa o like, se inscreve, compartilhe, ativa o sininho, tá? Não esquece. Lembrando que esse mês de maio, põe de 40% pra você, fica na descrição do vídeo, nos comentários fixados, na descrição do Pedrão Sabaneiro, que você não vai se arrepender, tá? Um curso muito legal, no sentido avançado, destina todas as técnicas do acordeon, tá? Então vem esse aluno aqui na descrição, fechou? Então, bora pro vídeo. Bom galera, começando aqui então, Perdoou ou Nada, do Zé Rodolfo e Jorge Matheus. Essa música se passando na harmonia em dó menor, ok? O começo dela tem um solo de violão, onde a sanfona vai fazer uma dobra ali, fazer uma frase. Essa seria a introduçãozinha que tem. Então, começando aqui, você vai pegar o Sol e o Dó. Entrou em sexta aqui, ó. Pegando o Ré sustenido e o Sol. O Fá e o Ré. Então. Agora. Pegou em terça o Lá sustenido com o Ré. E vai pegar o Dó com o Lá. Certo? Então, ó. Dum, 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 dão. Agora, ó. Segurando no Dó. Vai fazer o Sol, Lá, Sol, Fá. Mantendo, segurando o Dó. Então, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora, você vai pegar o Lá sustenido, Fá, Lá sustenido, Si e o Dó. Fechando a frase inicial aí. Ok? E aí começa o canto. Você ouviu da minha boca aqui, né? Chegando nessa parte aí, temos o solo do meio. O solo do meio, ele já é mais atacado. Vai pegar aqui o Lá sustenido e o Sol. Em sexta. Aí vai pegar o Fá. Mantendo, atacando o Lá sustenido. Então, ó. O Fá. O Ré sustenido. O Ré. E vai pegar o Ré sustenido e o Fá. Fazendo um ataque. Então, ó. Tá vendo? Então, ó. Duas vezes. Ok? Então. Perno, perno, nada. Tá vendo? Vai dar um som daquizinho pra você repetir novamente. Agora, vai pegar no Lá com Fá. Tá vendo? Ó. Ó. Aí pegou o Sol, Fá, Ré sustenido. Então. Beleza? Ó. Sol, Fá, Ré sustenido. Então, vamos até aqui, ó. Agora, tem uma parte Que depois você fez o Você vai pegar aqui, ó. No Ré sustenido E o Sol sustenido Você vai fazer uma jogadinha aqui Entre o Ré sustenido e o Dó Fazer tipo um acorde de ligação E ir voltando, ó. E vai atacar aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ó. Você tem que treinar bem devagarzinho Pra fechar o solo legal. Então, ó. Tá vendo? Atacou no Ré sustenido E o Sol sustenido E fez o A jogadinha Você vai ir e voltar Aí vai entrar na terça aqui, ó. Pra finalizar Pegando o Dó E o Ré sustenido Tá vendo? Então, depois que você fez o Atacou Pegou o Ré O Dó O Lá sustenido E cai no Dó menor Tá vendo? Agora, pessoal, todo o solo Bem devagarzinho Pra vocês verem Ele completa aqui, ó. Certo? É um solo Que quer um pouquinho De técnica Então, separa ele Vai fazendo parte por parte Até você ficar acostumado E juntar tudo, ok? Aí no final, pessoal Ele vai repetir a mesma frasezinha Lá do começo E finaliza Tá? Pegando o Sol E o Dó Aí depois pega em sexta O Sol com o Ré sustenido O Fá com o Ré Ré com o Lá sustenido E o Dó com o Lá Finalizando Essa parte aí Ok? Pra fazer o acompanhamento É o seguinte A sanfona Ela vai entrar no Fá menor Não deu o par O Dó Me dá o V spring É o Nope Dó Nossa Vint 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 Vil Vint T Lane Vint E aí vem o solo A base Segura Fá menor Dó menor Si bemol Lá bemol Ou sol sostenido Si bemol ataca Faz uma jogadinha de oitava Aqui no Fá Certo? Aí eu vou fazer aqui O Mi bemol Si bemol Fá Lá bemol De novo De novo Aqui ó De uma jogada que ele faz Pegando no oitavano Pegando Sol com sol Sol sostenido com sol sostenido Lá com Lá E entra no Si bemol Então A parte principal do sanfone A parte principal do sanfone É essa, tá? Então só pra recapitular Fá menor Dó menor Si bemol Lá bemol Si bemol Oitavo Mi bemol Si bemol Fá Lá bemol Lá bemol Ou sol sostenido Jogada Ó Aqui ó Aqui ó É um 5 Um 4 Um 5 Fá Aqui ó Você vai fazer aqui ó Mi bemol Si bemol Fá Lá bemol Agora aqui ó Lá bemol Lá bemol Mi bemol Então ó Na linha de baixo Aqui ó Do dó Na linha pra baixo Você pega aqui ó Mi bemol Si bemol Fá Aí Lá bemol E Acima De novo Então a sequência E aí galera Gostaram da música? Você gostou? Deixa o like, se inscreve Compartilhe Ativa o sininho Tem vídeo aqui no canal Todo dia de segunda a sexta-feira E lembrando pra você Do nosso cupom de 40% Que tá ativo Aqui na descrição do vídeo E nos comentários fixados Ok? Vê se a luz do Pedro Que você não vai se arrepender Um abraço Fui Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque isso